Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o Dani. No vídeo de hoje, estou trazendo o passo a passo do Godita. Então, não se esqueçam de deixar o joinha, comentário. É novo ou nova por aqui? Se inscreva e não se esqueça de ativar o sino. Lista de materiais na descrição do vídeo. Fiz aqui uma rodinha. Dividi com uma linha na vertical, uma linha na horizontal. Isso significa que vai ser um rosto visto de frente. Vamos definir a altura do olho do personagem, fazendo uma outra linha na horizontal. Agora sim, iremos definir a distância entre um olho e outro. Lembrando que essa distância vai ser menor em relação ao tamanho dos olhos. Agora eu vou fazer a medida do olho e pegar essa medida e reproduzir lá do outro lado. Vai ser assim. Vai ser isso aqui. A parte de baixo do olho vai ser levemente curvada e na diagonal. E aqui vai fazer uma pontinha bem pequena. Vai ser isso aqui. Vai ter uma linha que se localiza nessa área, então ela vai ser na diagonal. Aqui nessa parte inferior já vai ser mais reta essa pontinha. Neste lado vamos fazer a mesma coisa. Vai ser praticamente parecido. Eu vou puxar essa linha na diagonal. Levemente curvada. Aí é só eu puxar uma linha na diagonal na parte superior. Fazer esse cantinho aqui um pouco mais reto. Aí é só apagar essa linha. Voltando pra este lado, vamos fazer a parte superior do olho. Vou fazer isso aqui, ó. A parte da sobrancelha. Ela vai sair um pouco aqui pra fora, mas não vai encostar na linha do centro. Certo? Aqui neste outro lado eu também vou fazer, só que ela tá um pouco mais diferente, digamos assim. Essa parte superior do olho. Então é só eu puxar a parte de cima do olho e juntar aqui em cima, olha só. Pra fazer a parte da sobrancelha. Vai ter coisinha milimetricamente diferente uma sobrancelha da outra, tá? Mas não tem problema. Normalmente nesse anime é assim mesmo. Esse canto vai ser diferente aqui dessa área dessa outra sobrancelha. Nessa parte que já vai tá mais reta. Aqui tá um pouquinho mais curva. Aí é só voltar lá pra cima de novo. Lembrando que depois vai ter cabelo por cima, tá pessoal? Isso aqui é só, digamos, a parte do esboço. Depois eu vou trabalhando as outras partes por cima. Aí. Fechei aqui em cima, né? Na parte superior desse olho vai ter a marquinha de expressão, tá? Aqui nesse outro lado, aqui vão ser duas, beleza? Vão ser duas marquinhas de expressão. Aqui nesse outro lado já vão ser em torno de três. Um, dois, três. Vocês podem fazer da forma que acharem melhor. Vamos então fazer a marquinha de expressão que se localiza entre os olhos. Vai ser um formato em W. Mas nesse lado aqui ela não vai encostar na sobrancelha, tá? Olha só. Ficou diferente. Iris e pupila? Vai ter na verdade, se eu não me engano, só a pupila no caso, não é? Ou só a íris. Eu não saberia dizer se é íris ou pupila essa parte. Porque a pupila normalmente é pequena e ela se dilata com... Dependendo da intensidade da luz, ela fica maior ou menor, né? Na parte inferior dos olhos, vamos fazer três marquinhas de expressão aqui nesse lado. Aqui nesse outro lado também eu vou fazer três marquinhas de expressão. Pra continuar, eu tenho essa linha aqui da vertical. Nessa altura aqui das marquinhas de expressão, iremos fazer o nariz do personagem. Olha só, seguindo mais ou menos o centro aqui desse W. Eu vou sair um pouquinho aqui fora. E agora é só fazer a pontinha do nariz do personagem. Tá? Isso aqui. Lembrando que vai ter uma outra marca aqui nesse canto, ó. Normalmente é uma sombra. Mas isso aqui vai ter ser tudo contornado depois. Eu posso fazer um pouco menor esse nariz. Eu fiz um pouquinho grande demais até. Encostando aqui no nariz, praticamente nós teremos a boca do personagem nesse lado. Vai chegar um pouco acima dos olhos. Já nesse lado nem vai encostar nessa direção do olho. Então o que eu vou fazer, ó. Uma curva, tá? A pontinha aqui encostando no olho do personagem. No nariz do personagem, perdão. Aí eu vou puxar pra cá e fazer ele meio que sorrindo. Tá? Agora o que eu irei fazer nesse cantinho, como ele está maior, eu vou fazer a marquinha de expressão. E abaixo da boca teremos lá o lábio inferior. Que vai estar um pouquinho grande até. Agora sim eu consigo puxar o formato do rosto. Lembrando que a altura da curvatura do rosto vai estar localizado nessa área do nariz. Tá? Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou arrumando de acordo com o que eu achar melhor, beleza? Agora eu vou puxar o formato do rosto. Aqui nesse lado. Se vocês observarem também algumas imagens do personagem na internet, vocês vão notar que um lado do rosto também praticamente não é parecido com o outro. Vocês podem, se quiserem, deixar ao máximo o parecido, mas isso não tem tanta necessidade. Na minha opinião. Mas tentem fazer ao máximo o rosto parecido. Lembrando também que o rosto da bochecha, a parte do maxilar, ele não é tão reta, né? É tão curva. É mais reta. Só vai ter essa curva e o rosto dele é bem reto, né? E eu tenho que falar a vocês que desenhar é mais um trabalho de observação, digamos, não é? A orelha vai estar na altura aqui da marca de expressão localizada abaixo dos olhos. Então vai ser isso aqui, ó. Tá? E vai ultrapassar a altura da sobrancelha. Então vai ser isso aqui. Nessa área, eu vou puxar uma linha na diagonal. Aqui nesse outro canto eu vou completar aqui e também puxar uma linha na diagonal. Ok? Depois nós vamos adicionar os detalhes finais. Vamos, então, fazer a orelha, iniciando aqui por este lado. Vou fazer assim mais pontudinho pra cima, não é? Tem que fazer mais pontudinho. Aqui nesse canto. Aí eu vou descer assim mais na diagonal e voltar com uma curva pra cá. Então, no outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Seguir o mesmo formato. Antes de eu dar aqueles desenhos que tem por dentro da orelha, antes de eu fazer aqueles desenhos. Seria mais ou menos isso o formato da orelha dele. Agora, por dentro das orelhas, vamos adicionar os desenhos, não é? Aqui nesse lado também vai ser parecido. Lembro a vocês que eu vou deixar a lista de cores separadinha aí na descrição do vídeo. Então, leiam a descrição, tá bom? Não se esqueçam de ler. Pois eu sempre deixo aí separado. Pra daí não ter aquele problema de vocês ficarem me perguntando quais cores eu vou utilizar no desenho. Pronto! Agora, o que nós iremos fazer, estão vendo essa medida da marca de expressão até o queixo? Eu vou pegar ela, puxar aqui pra cima. Vai se localizar mais ou menos aqui, tá? Isso aqui vai ser a medida da testa do personagem. Entretanto, ele vai ter uma testa um pouco mais volumosa. Vou pegar aqui nesse cantinho e fazer um triângulo em ambos os lados. Não precisa ser milimetricamente exato, tá? E agora é só a gente dar o formato da testa do personagem. Subir uma linha na diagonal e fazer isso aqui, ó. Vou dar o formato pra testa do personagem. Lembrando, novamente, que desenhar é um trabalho de observação. Entendeu? Isso aí depende muito de como vocês vão observar uma determinada imagem pra vocês estarem desenhando determinado personagem. E essa técnica da rodinha vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem pro personagem que vocês quiserem. Então, aí vai de muito trabalho duro pra vocês estarem adaptando esse formato. Já nessa área, galera, vamos então iniciar com as mechas de cabelo. Eu disse a vocês que nesse canto vai ter uma mecha de cabelo que vai passar por cima do olho, tá? Vai ser bem aqui, ó. Aí eu vou voltar, tampar o formato do olho. Tá? Então, essa parte do olho não vai existir. Mas por que você se deu ao trabalho de fazer, não é, Daniel? Porque eu sei que tem um olho escondido atrás desse cabelo. Independente de não estar aparecendo, eu tenho que fazer pra eu não errar na proporção do rosto do personagem. Certo? Agora sim, fazer essas curvas. Não é? Olha só. E... Cabelo de Dragon Ball sempre vai ter aquelas linhas nas mechas, não é? Temos, então, o formato do rosto completo. Opa, rabisquei a folha aqui. Agora, pessoal, com relação ao cabelo do personagem, não tem muito o que eu falar. Vocês sabem disso, tá? Aí vocês têm que prestar atenção no volume do cabelo pra estar fazendo o formato do cabelo do personagem. Então, nessa parte, vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem até vocês entenderem essa parte do volume do cabelo. Beleza? Então, vou iniciar aqui por este lado. Aqui neste lado também vai ter uma mechinha menor. Seguida de outra já aqui por cima. Esse aqui é a transformação SSJ Blue, não é? Eu não conheço muito bem Dragon Ball. Vocês sabem... Quem me acompanha aqui sabe que eu não conheço muito bem Dragon Ball. E quem assistiu até aqui, comenta... O que vocês podem comentar? Comenta aí. Anime é legal. Quem assistiu até aqui, tá? Comenta aí. Anime é legal. Olha só, nessa parte eu já vou também puxar mais mecha de cabelo. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí No peitoral vai ter a linha aqui na vertical, seguindo de uma linha atrás da outra, tá? É... mas depois a gente termina o peitoral. Vamos vir para este lado e fazer a ombre... A parte da roupa, vamos iniciar aqui neste canto. Eu vou adicionar um pouquinho de volume. Nesta parte, olha só. E vai finalizar aqui atrás da orelha, tá bem? Acho que nesta parte assim vocês não vão ter tanta dificuldade. Aqui neste lado também, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Então, é trabalho de observação, observar um lado do outro. Aí é só adicionar algumas linhas para causar a impressão de dobras. Vou, então, fazer... Seguindo aqui, ó, o ombro, tá? Em ambos os lados. E aí, agora eu vou fazer mais uma... Parte da roupa, só que vai ser as ombreiras, tá bem? Aqui, ó, nessa parte, eu vou dar um volume aqui para o ombro dele. Para a parte da ombreira. Aqui neste outro lado, também vou fazer a mesma coisa, tá? Olha só, observem a altura. E façam a ombreira do personagem. Aqui neste lado eu vou aumentar um pouco mais a linha também, né? Como eu falei, um lado nem sempre vai ser 100% parecido com o outro. Isso vocês percebem até em fotos oficiais do anime. Tá? É coisa milimétrica, sempre muda. Se vocês errarem, coisinha pequena, não tem problema. Agora sim, vamos fazer o peitoral do personagem. Vamos juntar com essa linha aqui da vertical. Lembrando que essa linha da rodinha, galera, vocês cuidem dela. Porque se vocês apagarem e depois não saberem onde é o centro do rosto do personagem, vai ficar difícil fazer. Quando vocês finalizarem a utilização dessa linha, vocês podem apagar à vontade. Aqui embaixo do peitoral também vou fazer a linha de musculatura, porque ele vai ter o abdômen, mas não vai estar completo essa parte do corpo do personagem. Já pra esta área, ele vai ter meio que um pequeno casaco, não é? Na foto ele tá mais ou menos assim, ó. Na foto que eu estou utilizando. E agora, iniciando aqui por este lado, vou adicionar as linhas de dobras. Tá? Isso aqui vocês podem fazer de forma aleatória, ou vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Agora, aqui neste lado, vamos fazer a primeira parte de musculatura de braço. E depois vai ter a parte do bíceps. Aqui nesse lado. Tá? Porque a foto que eu estou utilizando não está completa, pessoal. Vai ser isso aqui, o braço dele só. Tá? E essa área aqui vai ser curva mesmo. Pessoal, já aqui neste lado, vai estar o braço também um pouco diferente. Ele vai estar um pouco maior, tá? Vai estar aparecendo mais. Como eu disse, o personagem está daqui pra cima, ó. Dessa linha pra cima. Então é isso, leiam a descrição. Eu vou deixar a lista de materiais. Partiu o arte final. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí